Oi gente, tudo bom? Começando a gravar um vlog aqui pra vocês, porque hoje eu vou fazer o preenchimento das minhas olheiras. Estou aqui em Joçaba, desde ontem, hoje é domingo, que combinei já com a dentista e tudo, ela vai me atender especialmente hoje, porque era um dia que eu podia, enfim, vir até aqui. Joçaba dá umas uma hora e meia, duas horas. Fica essa dor, estou aqui com o Rafa e a mãe do Rafa, ela mora aqui em Joçaba, então a gente veio ontem, jantou aqui, dormiu aqui e daqui a pouquinho eu estou indo lá, a gente está indo tomar um cafezinho agora, numa padaria. E assim, achei que eu estava ansiosa, mas hoje eu estou bem tranquila, então eu vou mostrar como é que vai ser tudo pra vocês. O Rafa está aqui pra filmar um pouquinho também e eu nem passei maquiagem porque eu queria deixar assim bem aparecendo tudo, né? Eu só passei uma máscara de cílios pra dar uma disfarçadinha e é isso aí. Então, acompanhem. Essa ponte que estamos separa a cidade de Joçaba, Hervaldoeste. Só essa ponte aqui. Aqui, Hervaldoeste e nós estamos em Joçaba. São duas cidades pequenininhas, praticamente uma cidade, né? Mas muda o município. Então, gente, já cheguei aqui no consultório da doutora Jaqueline Pazinato. Oi, tudo bem? Agora a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o procedimento e daí nós vamos fazer e eu já já mostro pra vocês. Como que funciona? Tem casos que não pode fazer, tem casos que pode fazer. A gente tem que fazer uma avaliação completa pra ver se você pode ou não fazer, tá? Tem doenças. É um procedimento super simples, tá? O resultado tu vê na hora. Tu já vai sair daqui gostando. Como é um local que retém muito líquido, Então, a gente sempre aplica um pouquinho menos, tá? Porque depois vai começar a hidratar a pele, vai reter líquido e vai aumentar. A gente aplica menos por quê? Pra não formar uma bolsa. Então, a gente vai aplicar um pouquinho menos hoje. Se precisar de retoque, mais pra frente, daqui uns 20 dias a gente faz um retoque, tá? Eu prefiro sempre aplicar menos pra não ficar a bolsa, tá? Daí depois a gente vai retocando, se for preciso. Tá, e a duração assim, quando que precisaria retocar daqui uns meses? Geralmente quando isso se faz? Assim, o tempo de duração do ácido é oito meses a um ano que ele dura, tá? Com o tempo ele vai diminuindo gradualmente, não é? De um dia pro outro acabou o efeito, tá? Ele vai diminuindo. E o legal também é você, que tu vai perceber na segunda aplicação Que tua pele tá muito melhor, muito mais hidratada. Que o ácido hialurônico, ele hidrata a pele, né? Sim. Ele tem a função de hidratar e ele ter líquido. Então na segunda aplicação vai estar muito melhor do que na primeira. Sim, o tempo vai melhorando. A anestesia, a gente dá um pontinho de anestesia, é bem tranquilo, local. Dá um efeito bem legal, vai diminuir bastante esse vinco que tem aqui, o suco profundo. Geralmente os pacientes procuram quando tem a olheira muito escura, né? Sim. Que não é uma indicação pra fazer preenchimento. A indicação do preenchimento é sempre quando tem o suco aprofundado, aqui mesmo embaixo do olho, né? Tem outros procedimentos que fazem pra diminuir esse escurecimento da olheira. E daí a gente indica outros procedimentos, tá? Tu tem mais alguma dúvida pra pedir? Não, acho que não. Não, é isso mesmo. Então vamos lá. Vamos. Vamos saber. Pode abrir um pouquinho, então. Tem um cantinho aqui que a gente não pode chegar com a agulha, tá? Que é bem pro cantinho do olho, né? Do olho no lacrimal. Aí sempre vai ficar um pouquinho ali, mas é o cantinho normal que todo mundo tem, tá? Nossa, eu não senti nada. Pode abrir um pouquinho, então? Ai. Tô sentindo uma pressãozinha, mas bem de leve. E não é dor, né? Não. Pode abrir um pouquinho teu olho de novo. Bem tranquila. Nossa. Tá vendo? Tudo bem? Uhum. Gente, já terminei o procedimento e eu tô estranha, tô falando estranha assim porque eu tô anestesiada. Esse lado aqui, gente, não mexe, tá? Aqui tá levantando normal, né? Mas eu fiz um pouquinho na boca, por isso que ficou assim, tá? Só que ele tá torto por causa da anestesia. Então, eu nem ia gravar agora pra vocês, mas só pra dar um alô e mostrar como que ficou logo depois, ó. Não tem nada marcado. Eu fiz um pouquinho de preenchimento no lábio. Aqui em cima, no suco. E um pouquinho no meio aqui do lábio, tá? Mas assim, ó, tô totalmente amortecido, não sinto nada. Só que eu tô horrível com essa boca, tô. Enfim, quando eu voltar ao normal, eu vim finalizar o vlog aí pra vocês. Estamos aqui em Herval do Oeste. Olha só aqui, ó, o Rafa e a mãe dele, a Romy. E a gente tá aqui, ó, na marmoraria dela, a marmoraria Veneza. Vou mostrar pra vocês que linda que é a loja. Fazem dois meses que foi aberta a loja aqui. E eu ainda não conhecia, gente, ainda não tinha vindo conhecer. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês conhecerem também. Que lindo, maravilhoso aqui. Vocês sabem que eu adoro essas coisas bonitas, decoração e tal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Essa aqui é uma lareira álcool. Ela foi feita uma pedra chamada Decton. Essa pedra é a última dos lançamentos da Siliston. A gente compra a lareira álcool, põe o álcool aqui, acende o fogo, fica aquecido. E esse é um material totalmente diferente da Decton, mais resistente. Material bem legal. É novidade, tá chegando. Aqui tem uma composição de todas as pedras que a gente tem na indústria. Não tem amostras pequenas, que não são tão pequenas assim, né? Não é porque é bom, né? Uma proporção maior pra você ter a noção. Que a pessoa pode ter uma visão melhor do que ela tá adquirindo, né? Então essa aqui tem lá na indústria. Eu tenho essas aqui, mas aqui não estão... Eu não tenho amostra grande aqui, só na indústria, né? E olha essa mesa. Uma mesa feita em branco paraná e... E o marquinho. Toda industrializada por nós. Nossa, é muito chique, ficou muito chique. Toda industrializada por nós, né? Foi 15 dias de trabalho com esses anos, né? Ai, eu amo banheiro lindo assim. Olha aí com preto e escuro assim. E aqui tem um espelho ótimo pra fazer fotos, ó. Com plantinha. E daí é pequenininho as pedras diferenciadas, né? O Onix, essa aqui é uma pedra translúcida, natural. Ela passa a luz, você põe iluminação atrás, tu colocou uma luz azul ou amarela. Ela vai passar a luz. Tem isso pra fazer vídeo, que massa. Pra fazer cenário. Tem isso pra fazer uma escada e você põe luz embaixo da escada. Luz embaixo, fica translúce. Uma rosa, um branco português. E o céu? Uhum. Mas aqui também é natural. É natural. Nossa. Eu achei que não fosse. Eu também achei que não fosse, porque ela é muito perfeitinha. Ela é muito certa, né? Mas é da natureza. É um marmo e um estereado. Então, amores, já estou aqui. Prontinha. Já passou o efeito da anestesia. Nem quis gravar muito antes pra vocês, porque eu tava com a boca torta. Tava muito engraçado, né? E agora já tá tudo normal. Já passou o efeito da anestesia. Não fiquei inchada. Não fiquei roxa. Eu achei isso muito bom. Só um pouquinho aqui no lábio, tá? Que era um... Eu não ia fazer a aplicação no lábio, mas aí sobrou um pouquinho do ácido. E, na verdade, eu já queria fazer, sim. Já tinha passado... Fazia tempo em fazer. Mas, enfim, nunca tinha surgido a oportunidade. Daí eu tava ali e dela falando Ah, se você quiser, dá pra fazer e tal. E eu falei Então, vamos aproveitar, né? E eu adorei. Nossa, achei muito massa, sim. Adorei fazer. Foi super legal. Totalmente em dolor. Nossa, não dói nada. Super tranquilo. Ela aplica uma anestesia. Eu tô com um pontinho aqui e um pontinho aqui. Que foi onde ela aplicou a anestesia. E é onde entra a agulhinha pra fazer a aplicação. Ela faz umas marcações, como vocês viram, né? Não preciso explicar tanto, porque vocês já mais ou menos viram aí antes. E é super, super tranquilo, tá? A anestesia demorou umas duas horas pra passar o efeito, assim. Foi só o tempo de eu almoçar. Já depois já nem senti mais. E tô, assim, um pouquinho de sensibilidade. Um pouquinho dolorido. Mas nada que esteja me incomodando, tá? Aqui, esse daqui na boca, eu tô com a boca machucada. Eu tava com uma feridinha. Não é do procedimento. E só umas pintinhas aqui, que são da onde a agulhinha entra. Pra fazer a aplicação na boca, ela dá anestesia por dentro. E aí fica... Você não sente nada, nada, nada. A única coisa que é um pouquinho desconfortável é o efeito da anestesia. Mas também passa rapidinho. Super indico fazer, ó. Tranquilamente. Vocês vão me ver aí. Me acompanhem nos stories lá no Instagram. Pra vocês verem como é que fica durante a semana, nos próximos dias, tá? Quem não me acompanha, corre lá. Já me segue pra acompanhar, tá bom? E eu super indico o trabalho da Jaque, da doutora Jaqueline. Achei ela, assim, um amor pra atender. E foi maravilhoso. Então, até vou deixar o contatinho dela aí pra vocês. Super indico mesmo, gente. Deu super certo pra mim. Eu tô... Já amei o resultado. Ah, uma coisa importante. Ela falou que o resultado a gente vê mesmo já na hora, né? Que já faz aquele preenchimento. E ela trabalha daquela forma. Aplica menos. Espera pra ver como é que a pele vai reagir. E se vê que precisa de mais, daqui 20 dias ela vai e dá mais uns retoquinhos. Não sei se vai precisar ainda. Eu vou ver melhor amanhã. Pra mim já ficou ótimo. Ficou aquele efeito sutil. Sem dar de perceber que você fez alguma coisa, mudou alguma coisa. Mesma coisa no lábio. Eu tô achando tão bonitinho. Dá pra ver principalmente, assim, de lado. E amanhã eu vou me maquiar e tal. E aí sim eu vou ver. Comparar com as minhas próximas... Com as minhas próximas, não. Com as minhas outras fotos pra ver como que ficou. Mas super gostei. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de hoje. De eu mostrar um pouquinho por aqui. Agora já tô voltando pra videira. E vai uma horinha, mais ou menos. E aí... E aí amanhã eu trabalho em videira. Então, começando a semana, né? Então é isso, amores. Se gostaram, já sabe, deixa o like aí. Comenta, deixando sua opinião aqui embaixo. Eu sei que tem gente que vai dizer Ai, Bébara, mas você não precisava. Não sei o quê. Eu fiz porque eu achava que eu precisava. Eu acho que a gente tem que sempre se sentir bem no que a gente tá fazendo. É claro que não precisa exagerar nas coisas, né? Tudo fazer com cuidado. E se vocês têm vontade de fazer o super incentivo, Só cuidar, pesquisar o profissional que vocês vão fazer Pra fazer com um bom profissional, pra ter bons resultados, né? Então é isso, meus amores. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vlog. Tchau! Tchau! Tchau!